Olá amigos do canal Importante É Saber, é com prazer que eu estou voltando aqui fazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho de história, vou trazer depois um pouquinho de um livro, enfim. Eu vou falar de um livro, mas num bate-papo mais informal, fazendo uma abordagem de um evento histórico que marcou muito o século XX, que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar. E a ideia é trazer aqui nesse canal um pouquinho do que efetivamente aconteceu, por que aconteceu. E aí a gente, ao final do vídeo, trazer o livro que vai refletir um pouco do que eu estou falando. E aí vocês têm a sugestão de comprar o livro e também tem o filme baseado nesse livro. Então gente, voltando aqui para um pouquinho da história, vamos voltar aí à década de 30, à Europa, e à ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Hoje a gente fala muito de nazismo, que o nosso governo é nazi-fascista, não é? Enfim, temos amplas discussões aí na internet, nas mídias. Então vamos falar um pouquinho do nazismo clássico, que é o nazismo alemão, e aí a gente vai poder ter um pouquinho mais de conhecimento desse assunto que é tão complexo e tão difícil. Então gente, sem mais delongas, vamos para 1935. Como a gente sabe, um dos grandes inimigos de Adolf Hitler e da Alemanha nazista, na década de 30, sempre foram os judeus. A aversão que Hitler tinha aos judeus por culpá-los pela derrocada da Alemanha na Primeira Guerra, a derrocada econômica, ele atribuiu aos judeus boa parte dessa culpa. Então sempre previu para eles uma solução final, algo que solucionasse o problema judeu na Alemanha e na Europa. Então, gente, essa perseguição vai começar na própria Alemanha. Ainda na década de 30, em 1935, mais especificamente, a gente tem as leis de Nuremberg. E essas leis foram importantes para começar esse movimento contrário de perseguição aos judeus, pois proibiu os casamentos entre judeus e alemães, segundo Hitler, os arianos, a raça pura. Proibiam os judeus de contratar uma empregada doméstica que fosse alemã, salvo se ela tivesse mais de 45 anos de idade. Enfim, toda essa perseguição que começa efetivamente em 1935 com as leis de Nuremberg e vai se prosseguindo e cada vez mais se agravando. Não custa nos lembrar, gente, que em 1938 a gente tem as Noites dos Cristais, quando também na Alemanha mais de 7 mil estabelecimentos judeus são depredados e saqueados. Tudo para forçar os judeus a irem embora da Alemanha. A meta era limpar o território alemão da presença judia. Então, essa perseguição continua em 1938, com as tropas da SS depredando vários comércios, várias lojas, várias pequenas indústrias comandadas por judeus. E essa perseguição só viria a se agravar. Um pouco antes de se definir efetivamente a questão da solução final, que foi uma ideia inicialmente atribuída a Himmler e a Heinrich, que seria matar os judeus por fim, pensou-se em algumas soluções alternativas. Dentre elas, você levar toda a população judia da Europa para a ilha de Madagascar, na África. Foi uma das possibilidades que foram pensadas, como também levá-los para a União Soviética. Também foi uma segunda possibilidade. Mas, diante da guerra, da intensificação, optou-se por fim, ou seja, matar. Seja por fuzilamento em câmaras de gás, por trabalhos forçados, de fome. A ideia foi limpar a Europa da presença dos judeus. E a Alemanha, conforme ela ia conquistando os territórios, conquistando a Europa, ela ia se estendendo esse conceito de limpeza étnica, de tirar os judeus para os países que ela ia se dominando. Então, gente, não podemos esquecer que toda a perseguição que começou na Alemanha em 1935 e 1938, ela foi se estendendo para a Áustria, quando foi incorporada a Alemanha, para a Polônia, que em 1939 passou a fazer parte do território alemão, para a Dinamarca em 1940, para a Noruega também em 1940, para a Bélgica em 1940, para a Holanda, Luxemburgo também em 1940, para a França também em 1940, para a Iugoslávia em 1941, para a Grécia em 1941, para a Letônia, Lituânia e União Soviética também. Lembrando, gente, que a União Soviética não vem a ser dominada pela Alemanha, ela consegue combatê-la e, ao final, vencê-la, com o apoio, claro, da Inglaterra e dos Estados Unidos, formando os aliados. Mas a União Soviética, mesmo como vencedora do confronto, ela foi muito destruída, apesar de ser um país continental. E nessa questão de salvar judeus, de tentar trazer a solução alemã a não ser concluída pela morte, a gente teve uma figura muito conhecida, que já teve um filme, acho que todo mundo lembra, que chama-se A Lista de Schindler, onde o empresário alemão, que está na questão dos esforços da guerra, ele tem uma empresa, uma indústria que passa a fornecer para o exército alemão, com mão de obra judia, e ele consegue salvar pessoas com a prerrogativa de trabalharem para ele. Ele dá um tratamento digno, honesto. E aí a gente tem essa questão muito marcada, tanto no filme, que fez muito sucesso, se não me engano é do Spielberg, quanto pelos livros que retratam bem isso. Mas o Schindler não foi o único cidadão da Europa a ajudar judeus. Tem um outro evento muito conhecido, mas que pouca gente sabe que não é do ramo da história, ou que não viu o filme, que é muito interessante. E aí agora eu vou entrar no livro que eu queria falar para vocês depois desse breve introito. Eu queria falar um pouquinho da Bielorrússia, e de uma pessoa chamada Tuvia Bielski. porque a gente conhece, como eu falei, não tem sequer 1% da fama do Schindler, mas que foi um homem muito à frente do seu tempo, que salvou aproximadamente mais de 1.200 judeus na Bielorrússia, e em boa parte do território russo, que à época dele já se encontrava invadido pela Alemanha nazista. E aí, gente, a gente tem esse livro aqui, um ato de liberdade, que conta exatamente essa história de como os irmãos Bielski conseguem, numa área totalmente rural, uma floresta, ir rodando com uma grande população, que à época já passava de mil pessoas, e conseguia fugir dos nazistas, e formar pequenas milícias, para sabotagem, para emboscadas, pequenos ataques, e aí conseguir, de alguma forma, enfraquecer um pouco o poderio alemão naquela localidade. É muito interessante, tanto o livro quanto o filme, e eu recomendo demais. E mais do que recomendar, é um aprendizado, porque assim, ele poderia muito bem ter se preocupado apenas com ele, com o irmão, e com as pessoas mais próximas a ele, mas ele nunca negou estender a mão a uma pessoa que estivesse precisando. Nunca se preocupou se a comunidade que ele estava se formando estava ficando muito grande, por consequência, precisava de mais comida, mais água potável, tinha mais dificuldade de locomoção, de deslocamento, por conta de ser muita gente, às vezes com crianças, com idosos. Então, por isso que eu falo, gente, eram homens à frente do seu tempo, porque quando a gente consegue sair do senso comum, e falar de algo, trazer algo diferente do que a maioria pensa, naquela época, e que depois vem-se a descobrir que aquele pensamento era totalmente retrógrado, era totalmente equivocado, é muito importante e muito raro. e é isso que os irmãos Bielski conseguem nos trazer com essa história tão bonita de respeito e de busca de salvar vidas. Tanto é, gente, que, atitude de curiosidade, o meu segundo filho, ele tem Bielski no sobrenome, porque foi uma forma que eu quis deixar para ele, para ele nunca se esquecer que salvar vidas sempre vai ser uma das melhores opções para um ser humano, e é algo que você leva para sempre. Então, o respeito e a busca pela equidade entre seres humanos, pela igualdade, sem qualquer distinção, é muito importante. E é por aqui que eu vou ficando, gente, espero que vocês gostem aí da indicação, tá? Já somos 521 inscritos, está indo muito bem o canal, só tenho a agradecer, agradecer demais, e mais uma vez eu volto a falar para vocês, juntos somos mais fortes, e o importante é saber. É saber.